É uma honra estar aqui Eu estou animado porque tem muitas pessoas aqui E eu sei que os senhores amam o Senhor Eu sei que os senhores não estariam aqui se não o amassem E os senhores amam uns aos outros O Senhor não disse nada Jesus disse Ele disse que o mundo que nós pertence a Ele Porque nós temos amor um outro Porque nós temos amor uns pelos outros E o nosso amor é realmente uma ação E temos que demonstrar esse amor Então é isso que eu quero que você possa E aqui é uma coisa que dá para você fazer Eu quero que você liste três pessoas Que pareçam melhores do que você E dê a mão para Ele Pega o coração dEle e ministra a bênção Vá aí e mostre o amor de Jesus Cristo E eu vou fazer o amor E eu vou fazer o amor Amém. 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 Amém.